Receba as boas-vindas de LEGO Worlds De algum bloquinho dourado E eu já volto aqui com vocês Para a gente ver o que acontece Já volto, galera Voltei, galera Cheguei aqui nesse tiozinho Vamos ver o que ele quer Vamos ver o que esse tiozinho quer Ih, o tiozinho deu campamento de novo Quer uma cabaninha, tiozinho? Parece que eu só trouxe uma barraca Me afoguei Parece que eu só trouxe uma barraca Vou precisar de outra Uma fogueira e um fogão Para ter um acampamento decente Eu não tenho o que ele quer Eu não tenho o fogão que ele quer Ah, eu tenho o fogão que ele quer Beleza, eu tenho tudo o que o senhor precisa Então, tiozinho O meu maior problema é o fogão Se eu tenho o fogão Eu tenho todo o resto Vamos botar aqui assim Belezinha Mais uma barraquinha pro senhor Barraquinha saindo na faixa, tiozão Ah, ficou fora Eu botei exatamente fora, tá ligado? Ficou fora ainda, tiozão? Aqui, não dá? Por que eu não posso botar uma barraca aqui, velho? Qual a dificuldade de vocês entenderem Que eu não posso botar uma barraca aqui, cara? Que dificuldade, velho? Deixa eu botar uma barraca aqui, velho Tira isso aqui Tira isso aqui Vou botar do lado da outra Eu não posso botar Eu não posso botar Por que eu não consigo pegar caixa? Galera Que luta isso aqui, velho? Deixa eu tirar essa caixa daqui Eu vou limpar todo esse terreno, galera Cala aqui Por que ele não pega, tá ligado? Deixa eu excluir essa porcaria Ai, que tortura Que tortura na minha vida Vamos nessa Vamos botar o fogão aqui de novo Aqui Tá dentro, né, tiozão? Tá GG, né, tiozão? O senhor só quer mais uma cabaninha, né, tiozão? Aqui, ó Cabaninha aqui, tiozão Ah, até aqui Minha nossa, cara Que luta, velho Que demora, cara Pra pegar a paradinha E agora pegamos o centésimo bloco dourado Master Builder Vamos ver o que vai dar pra nós Vamos ver o que ele vai falar, né Mestre Construtor Você conseguiu Acabou de se tornar o Mestre Construtor O poder mais absoluto do universo está nas suas mãos Agora, você pode criar seus próprios mundos Pule na nave Abra o mapa galáctico E pressione o botão criar mundo Faça o feito sorvete Ou escaldante Faça do seu jeito Hum Interessante Tá, vamos voltar então Lá pra nosso foguete Galera, vamos ver o que acontece Quando a gente volta lá pro foguete Bom, eu estou muito distante Da onde está o foguete Eu vou dar mais um cortezinho E eu já volto Bom, galera Cheguei aqui no foguete Vamos deixar o nosso equipamento aqui Vamos entrar no foguete Botar aqui os blocos E ver o que acontece A minha nave dança com o pai É outro nível Aperte o X Desbloquear Tem um cadeirinho ali pra gente desbloquear Vamos ver Criar mundo desbloqueado Hum, interessante Vamos aqui em... Eu posso... Se eu mudar o mundo Muda alguma coisa, será? Vamos pegar um... Será que a gente tem uma base? Vou pegar esse daqui E vou criar mundos personalizados Vamos ver Ah, nós podemos escolher o tamanho do mundo Cara Tem o pequeno Médio Grande E o imenso Vamos começar pelo pequeno Vamos escolher aqui o pequeno O que é isso? Biomas Olha só, galera Olha só, galera Não tem mais o que eu escolher Não tem mais o que eu escolher, na verdade Ah, tá Tem Bosque sussurrante Tem vários biomas aqui interessantes Eu gosto Pradaria divertida Eu gosto bastante Eu acho bem interessante A pradaria divertida Mas o bosque também é legal Vou escolher aqui o... Vamos pegar o do bosque E ver como é que é E agora a gente clica no... Yes No confirmado Apareceu ali um tipo de mundo Vamos... Até ele Vamos ver como é que é esse mundo Na verdade o bioma a gente já conhece, né O bosque sussurrante já tinha ali Mas vamos ver o que a gente pode fazer Quando chegar no planeta Ou no mundo diferente Você decide Galera, já deixa o seu like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se ainda não tá inscrito Eu acho que nós estamos chegando Basicamente no fim do game, né Provavelmente esse deve ser um dos Últimos games aqui da nossa série De Lego Worlds Eu quero ver se eu trago mais Jogos, né Criando coisas com vocês aqui no Lego World Por isso que esse não vai ser o último Vai ser um dos últimos vídeos Eu ainda vou trazer ainda vídeo Criando algumas coisas No Lego World Que a parte de criação A gente não fez nada A gente só explorou o jogo Basicamente Chegamos aqui no mundo Muito bem Didi Mas ele é um mundo Normal, aparentemente Tem um baúzito ali Tem umas coisinhas aqui Se eu apertar aqui Deixa eu ver o que tem de diferente Tá, aqui foi tudo que eu pesquisei Só que eu tenho bastante coisa Que eu deixei pra trás, ó Eu não tenho essas coisas aqui Isso aqui tudo eu vou ter que Procurar, né Vou ter que ir atrás Disso aqui tudo Pra pegar 100% das coisas E são bastante coisas Que a gente tem Olha aí Quantidade de coisa Que a gente tem pra liberar Esses QR codes, cara Eu tô com muita dúvida Desse QR codes O que que isso faz, velho O que que isso Pra onde isso vai nos levar, velho Tem mais coisas aqui embaixo Interessante Nossa Tem um monte Eu, cara Eu acredito Galera É que devam ter biomas Que eu ainda não explorei Galera Com certeza Deve ter aí Um bioma Que eu ainda não olhei E eu vou fazer o seguinte Vamos construir uma casinha Pra gente aqui O que vocês acham? Eu não vou explorar esse mundo Porque a gente já explorou Eu vou limpar aqui Vamos limpar tudo rapidamente E vamos construir uma casa Com os blocos Que nós temos Vamos fazer aqui A nossa Nosso boss A nossa Nossa casa Neste mundo Vamos ver como é que eu me saio Com o construtor no Lego Construtor no Minecraft E até que, né Até que eu levo Um jeito assim Eu sei construir coisa bem básica, galera Vamos ver o que eu consigo construir Aqui com a minha creativity Eu não vou pegar Dos blocos prontos, não, galera Eu vou fazer Bloquinho por bloquinho Vamos ver como é que vai ficar Essa casinha Bloquinho por bloquinho Não espere muita coisa Adiantando Não, não Espera, Marcial Tira tudo Deixar limpinho Beleza Tem um coelhito aqui Mas coelhinho Sem problema Coelhinho pode ficar Coelhinho gente fina Gente buenas Vamos limpar tudo, guys Tirar todos os matinhos E eu vou dar uma melhorada Nesse terreno aqui também, ó Terreno tá bem mais ou menos Pra falar a verdade Tá, onde é que eu vou Pra melhorar o terreno Ferramenta de paisagem Essa aqui é a ferramenta de paisagem O que eu posso fazer aqui Eu acho que eu vou Acho que eu vou Vamos Vamos dar uma abaixadinha aqui Ela vai ficar assim De altura Deixa eu ver Aqui eu adiciono Tá, beleza Vamos adicionando O ruim É que fica ruim pra ver, né Posso adicionar aqui? Posso Ele adiciona cores diferentes Olha só Agora que eu me liguei Que ele adiciona cores diferentes Isso aqui vai ser o fundamento Da nossa casa, tá galera Nossa casa vai ter Esse fundamento aqui, ó Então vamos deixar aqui Pro ladinho De buenas Vai ser uma casinha assim Bonitinhamente Agora a gente puxa pra cá Eu vou pegar a manha Da construção aqui, guys Deixa eu ver Tem que mudar o 3D Pra gente ter noção Do que a gente tá fazendo, né Senão vai ficar uma Parada muito estranha Ó Ah, compadre Pega essa casa Então, compadre Pega essa casa Vamos construir tudo aqui Um fundamento Aqui, deixa bonitinho Beleza Esse canto Ficou diferente, galera Olha só que chato Que chato Eu vou fazer uma coisa Que eu vou adicionar, então Vou deixar aqui do ladinho Daí eu posso ir adicionando Assim, rapidamente Vamos ver Beleza Olha só Já fizemos aqui Uma espécie de fundamento Se eu apertar aqui Eu posso fazer mais coisas Tem um monte de blocos Que a gente pode fazer Suavizar, substituir E assim por diante Tá, eu acho que O que eu tinha que fazer aqui Eu já fiz Eu posso mudar de cor também Interessante Tem um tom ali Que eu posso escolher Tá, se eu fizer assim Com esse tom Ele vai ficar numa cor só Na verdade Ele fica bem diferente, né Deixa eu ver Aproximar Tem hora que ele fica bloquinho Tem hora que ele não fica Interessante, guys Interessantes Muito interessante Eu vou aproveitar Já que eu fiz um pouquinho a mais Aqui Vamos preencher Ah, eu fiz a mais aqui também Sacanagem, né Sacanagem, né Devagarinho Aê, pronto Agora sim Agora sim Tá GG Tá, vamos guardar essa máquina Aí nós temos o que? Ferramenta de construção Aqui Essa ferramenta que eu quero Ocupar Vamos ver o que nós vamos construir Agora Eu tenho bem pouco bloco liberado Não tenho bastante blocos liberados Mas Eu acredito que nós temos blocos Suficientes Para conseguir fazer Pelo menos uma casinha Tem bastante modelinhos aqui De De janela De portão Que a gente já desbloqueou Tem esses Meio medievais aqui, ó Interessante Também E aqui é as cores Tá Primeiro vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui a nossa Paredinha Parede tem que ser com bloco Padrão Só que eu não quero bloco vermelho Então nós vamos voltar aqui E nós vamos escolher a cor do bloco Vamos ter que ir lá pro final É meio Meio confuso essa construção aqui Qual vai ser a cor da nossa casa? O que vocês acham? Acho que eu vou fazer Fazer um amarelo suave Um amarelo suave Vamos ver Se bem que o amarelo ficou forte pra caramba, né? Ficou mais forte do que eu esperava Como aqui é o fundamento? Vamos botar aqui os bloquinhos Ah, com parte Olha esses bloquinhos com parte Beleza Aqui, ó Que legal Sem medir Eu deixei já no esqueminha que eu queria deixar Muito bem, guys Vamos deixar aqui Eu vou fazer todo o contorno Ah, aqui ficou um pouquinho menor, ó Que sacanagemzinha Por que ficou menor aqui? Um parte Tá, então eu vou ter que pegar de novo a ferramenta De paisagem E ajustar a ferramenta de paisagem Vamos descer ela Ela tá Tá no esquema aqui Aparentemente Aparenta está, né, galera? Eu acho que ela tá mais baixa, né? Eu acho que agora ela ficou mais alta Não ficou? Como é que eu vou saber? Ah, tá Já descobri ali já Já descobri como é que ficou Eu Ah, tá Eu só posso Tá, aqui Ficou certinho Primeira vez Eu tô construído junto com vocês, tá, galera? Até agora eu não construí nada aqui no jogo Beleza Agora sim Agora ficou um Um quadrado Um retângulo Que se ajeita legalzinho Ah, fica alguns pininhos pra cima, ó Interessante Fica alguns bloquinhos ali pra cima, ó Olha só Mas Nossa, eu posso botar em primeira pessoa também, tá, galera? Aqui eu tô em primeira pessoa Aí vocês não veem o meu personagem Vamos Nós estamos na visão do personagem Vamos tentar construir na visão do personagem De repente é melhor, né? Ah, mas ele Nossa, fica pior, na verdade Assim, mais de longe Mais de longe, pai Aqui, ó Direiteio Beleza Eu vou deixar já o espaço pra botar a porta, tá, galera? Vou meio que marcar as janelas e tudo mais Fiquem tranquilinhos Nós vamos construir isso aqui Devagarinho Tá Fizemos aqui Didi 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 Agora deixa eu pegar uma distância E olhar o bioma aqui E ver Pra onde a gente vai olhar Ahm A gente pode fazer uma porta pra lá E uma porta pra cá Né? A nossa casa vai ter duas portas De saída Tá, então nós vamos Vamos subir Vamos virar aqui Vamos aproximar E vamos tirar um bloco Eu vou tirar Se eu apertar X Eu pego a opção de remover Bloco Acho que eu vou remover Esse bloco aqui Que vai ser o caminho da porta Tá, galera? E o outro bloco Ah, esse bloco aqui Ele fica diferente Tá, não tem problema Eu quero que ele fique Na verdade Eu vou botar um bloco aqui Não precisa ficar exatamente Alinhado As portas Até porque aqui dentro Vai ter divisões Que a gente vai fazer A casa A casa não vai ser Só um bloco vazio Eu vou botar divisão De quarto De cozinha E etc E etc E o chão Eu também vou pintar Então não fique nervoso Que a gente também Vai pintar o chão Se bem que eu acho Que eu já posso Fazer o chão Não, eu vou deixar O chão assim Depois eu só pinto o chão Acho que vai ser Mais interessante Qual é a primeira casa? Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é Que vai ser Tá, deixa eu pegar a porta Que porta que nós vamos escolher Galero Que porta, galero Tem uma porta azul Interessante Tem uma porta de vidro Muito legal, cara Essa porta aqui Cinza, transparente Essa portinha branca Aqui tá um Xiaomi Tá um Xiaomi Essa portinha Essa portinha aqui também Estilo loja Eu acho legal Eu tô em dúvida agora Qual das portinhas Porta de café O porta de loja Tem essa Ah, isso é uma janela Não é uma porta Porta preta Porta preta Legal também A gente tem que fazer Alguma coisa pra combinar Né Digamos, se eu botar Essa portinha branca Provavelmente Eu vou botar Umas janelinhas brancas E não tem janelinha branca O que é um problema tremendo Tem janela Mas as janelas São best Basicamente Ah não Tem janela branca aqui embaixo Mas são janelas pequenas Né Janela branca grande Ah, tem uma janela branca grande Só que eu gosto Dessas janelas Que tem a opção De abrir ali Eu acho que a janelinha Preta Nós temos mais opções Galera Então nós talvez Coloquemos uma portinha Assim Meio preta Uma porta assim Eu vou botar a porta Transparente Guys Essa porta cinza É bacana Tem uma porta toda Não Toda preta Eu acho que não Essa daqui é clássica Portinha vermelha Com a janelinha Desse estilo aqui É mais clássico Impossível Vamos fazer uma desse jeito Vamos fazer uma desse jeito Só para a gente ver Tá Isso aqui é a parte Dentro Ou a parte de fora O que é isso aqui? Isso aqui deve ser A parte de dentro Né Então a portinha Ela vai abrir para cá Então ela tem que ser Assim Não Aqui Aí Aqui assim Certo É isso mesmo Então colocá-la aqui Pronto Encaixamos uma portinha E agora aqui de fora Outra portinha também Vamos encaixar a mano Portinha Aqui Beleza Aí ó Já temos uma portinha Bacanuda Eu posso abrir a portinha? Ah Posso abrir a minha portinha Vai cá Fecha a portinha Ah Comparte Já temos uma mano Portinha Vou fazer uma caçadinha aqui Tá Não fica nervoso Não fica nervoso O único que eu perdi Tanto tempo Explorando o lugar Que eu já perdi a noção Do vídeo Aqui para mim Eu estou com 30 minutos De gravação Para vocês Deve estar uns 5 10 minutos no máximo Então vai ser um problema tremendo Eu acho que esse vídeo Ele vai ficar um pouquinho Maior da conta Galera Vamos voltar aqui Para a ferramenta de construção Deixa eu afastar um pouquinho Tá Fizemos a nossa Queridíssima Porta Vamos escolher agora Janela Eu vou botar a janelinha Clássica Mesmo que seja roxinha Eu vou botar essa daqui Eu acho que isso aqui É para fora Né Deixa eu ver Tem que ser um lugar Para eu pegar mais ou menos Aqui ó A distância A altura Eu vou botar aqui Só para a gente ter Uma noção de altura E eu ver quantos blocos Eu vou precisar colocar embaixo Dá para a gente fazer A janela na altura da porta Né Senão vai ficar uma coisa Muito estranho E não vai ser legal Tem uma tia zona Passando a lei Vamos de novo Na ferramenta de Não ferramenta de construção Eu estou me convenindo aqui Com as ferramentas Não Não é de paisagem Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí galera Vai dar certo Construção Isso Eu já estava na ferramenta de construção É só vir aqui para o bloquinho Eu esqueci Eu esqueci Vamos pegar o bloquinho Os tijolinhos cruzadinhos Eu acho que vai ficar bacana Tá aqui vai ter um tijolinho Ah ele já sobe automaticamente Que legal Aqui a gente deixa um espaço E deixa os tijolinhos cruzados Vamos virar de buenas E vamos fechando a nossa casinha Galera Fechando a casinha Aqui Deixa eu ver Aqui ficou uma distância Aqui pegou uma distância Aqui já ficou GG Aqui a gente deixa dois Para ficar ali os tijolinhos cruzados Eu sempre montei casinha com tijolinho cruzado Né Deixar a estrutura mais forte Eu sei que no videogame não muda nada Tá galera Mas eu acho bonitinho assim Ele fica parecendo tijolinhos Que estão cruzadinhos Eu acho legal Tá agora nós temos que pegar um bloquinho Dois por dois E colocar aqui Nos lugares que sobrou espaço Então eu coloco aqui Tem um aqui 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 perto da porta Cavalo querendo Aparecer Cavalo querendo aparecer no vídeo Galinha Galinha Galeta O que essa doida está fazendo aqui O que essa doida O que essa doida está fazendo aqui Já 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 está de olho Já está de olho Já Aqui é um lugar para dormir Tá mais uma construção Vamos ver essa Beleza Ali vai sobrar que a gente vai cruzar os bloquinhos Aqui foi um bloquinho de dois Aqui fecha certinho os blocos Mais para cá Depois Deixa eu só ver uma coisa aqui Eu posso excluir um bloco aqui de baixo Ah posso excluir um bloco aqui de baixo Hum tranquilo Interessante Eu posso descer também Botar o bloco aqui Beleza Fica GG 100% Se quiser fazer alguma alteração é tranquilo Galera Beleza A boa que ele já deixa as informações ali na frente Você não perde ali Ou tem um manualzinho Eu lembro que agora Está bem mais tranquilo de construir no Lego Eu tenho esse Lego desde a versão beta Eu comprei o jogo Tá galera E eu lembro que no começo Era bem ruimzinho assim De editar no game Agora está bem Tranquilo na verdade De editar no game Está bem mais fácil Isso é muito bom Tá Vamos botar aqui bloquinhos de dois por dois Aqui E aqui Porque a janela não vai ficar grudada uma na outra Aqui também vai precisar de bloquinhos E bloquinhos Beleza Só que antes da gente continuar Guys Eu vou fazer o seguinte Eu já vou posicionar as coisas Para a gente fazer a divisão da casa Dividir o que é o quarto Dividir o que são as coisas Para a gente fazer as paredes E daí conforme eu colocar as coisas A gente também já divide Para colocar As janelas No ambiente Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos sair daqui Já estou dentro da minha casa Com parte Já estou dentro da minha casa Com parte Então a gente vai Pegar A ferramenta de descoberta E nós vamos ver Os itens que nós temos Para a nossa construção Vamos começar construindo o que galera Eu acho que vamos começar construindo De repente A cozinha Pode ser Vamos construir então A mano cozinha Guys Vamos ver Depois eu botar as coisas no lugar Eu vou fazer o chão Eu vou pintar o chão Para não deixar Cinza Acho que a cinza vai ficar feita Então vamos ver Posso selecionar Por tipo também de coisa O único que eu não consigo ver direito as coisas Decoração de loja Aqui que nós temos De decoração de loja Temos umas coisas interessantes Para a gente botar depois Primeiro eu quero as coisas Coisas mais Mais básicas Tipo Coisa para lavar roupa Essas coisas assim Ó Nós temos máquina de lavar Nossa Só tem duas Uma em cima da outra Não queria duas O que eu falei que eu ia começar a vender Era a cozinha Tá Vamos começar com a cozinha Pia da cozinha É porque daí eu tenho uma ideia do tamanho Da pia da cozinha Entendeu? Daí eu faço de acordo com o tamanho aqui da pia da cozinha Vamos virar a pia da cozinha Deixar a pia da cozinha aqui no cantinho Deixa eu ver É meio ruim de posicionar Na verdade O ruim é que eu não sei Ah tá Eu queria Eu não queria deixar ele encostado na parede Na verdade Nossa é ruim de posicionar Acho que aqui é um lugar bom né Vamos posicionar aqui Beleza Ficou um lugarzinho interessante Agora Geladeira Isso aqui é lavadora Geladeirona Aqui compadre Geladeira vai ficar aqui no cantinho Vem ocupade Nossa cabe certinho a geladeira Tá ligado Ó Mano geladeirinha Ela ficou um bloco pra frente Essa geladeira É Vamos remover a geladeira E vamos botar um bloco pra trás Aqui Não Nossa é muito ruim de posicionar O ruim é que eu não tenho noção Acho que aqui ficou legal Vai mais pra trás Não Mais um pato Não foi demais Volta um pouquinho Não foi demais Cara que ruim de posicionar isso aqui velho Ele vai demais Ele gruda Não Volta um Será que aqui mesmo Com essa um de distância Aquele tá dentro da parede Aquele tá fora Será que aqui Deixa um de espaço mesmo Mas ficou muito estranho assim Um de espaço cara Será que aqui mesmo Dá pra abrir a geladeira Não Aparentemente não Não tem nenhuma ação Tá Eu vou deixar assim por enquanto galera Depois em off Eu tento Posicionar melhor Aqui o negócio Tá Temos a Geladeira Pia O que mais a gente precisa Armários Precisamos de armários Pra guardar as coisas Temos aqui uma banca da cozinha Um fogão completo Hum Tem um forno de cozinha Eu vou botar Fogão completo Com o pai Só que daí não vai combinar Olha o designer De interiores Vai combinar A parada Tem um fogãozinho simples Tá Como é a primeira casinha Nós vamos fazê-la bem Mais simples Depois a gente faz Uma casa Mais bacanuda Tem que deixar um espaço Na verdade Pra abrir a porta Da geladeira Eu acho que aqui Abre a porta da geladeira Acho que abre Galera A porta da geladeira Ali Agora Temos o Mano armário Armário Iremos Colocar Aonde Vou fazer Todo esse canto Aqui Acho que eu posso Fazer Aqui assim O armário As coisas Mais Juntinhas Aí aqui A gente deixa o corredor Pra passar Ele ficou certinho Ele ficou mais pra lá Na verdade Vamos detonar Esse cara Gira Pra cá Eu quero que ele fique Aqui Aqui Aí Aqui Isso Daí fica o corredor Aqui da porta livre A gente pode entrar aqui Mexer na coisa Tá Tranquilo Porque eu tô pensando Em fazer a sala aqui Assim galera Vai ficar a cozinha E aqui fica um quarto E aqui fica outro quarto De repente Ou eu faço isso aqui Tudo de cozinha Depois eu faço um quartinho Aqui Pode ser também Eu faço a sala aqui E o quarto aqui Eu divido os dois Que parece Porque daí Tá Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Vamos ver mesa A mesa vai de tal tamanho Da nossa cozinha Galera Vamos pegar a mesa Porque daí A mesa Ela é uma coisa Uma estrutura Que eu acho maior E ela tem cadeira Tudo Ela vai precisar De um De um tamanho Maior Na verdade Mesas Mesas Mesa de café Mesa de café Mesa de café Mesa de café Mesa de canto Mesa de reunião Mesa de varanda Mesa de salão quadrada Cafeteria 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 Mesa de lavanderia Tem lavanderia também Cara Que da hora Velho Vamos ver O tamanho dessa mesa Tá É Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar isso aqui 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 assim Vai ficar nossa mesa E aí o armário vai ficar ali Ali no fundo Galera Acho que vai ser mais interessante Deixa eu ver Eu tenho que sair e voltar Eu não entendi ainda esse esquema Vamos pegar o armáriozinho E vamos deixar aqui do lado Do fogão Beleza Acho que combinou Combinou legal Só que aí O ruim aqui Vai ficar meio vazio Aqui eu faço o que Uma lavanderiazinha De repente Uma área de serviço Tá Vamos pegar as cadeiras Tô preocupado com as cadeiras Guys Isso aqui é um Banco de delicatese Ah não Ai tem um banheiro ainda Tem um banheiro Eu acho que eu vou ter que fazer Uma mesa menor Na verdade Vai ter que ser uma mesa menor Galero Deixa eu ver Aqui tem rua Eu não peguei nada de sofá Móveis de escritório Ah tem sofá Já tenho sofá Já tenho sofá Isso é muito importante Já temos sofá Tá Tem aqui um guarda-roupa moderno Tá Tô confuso Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar essa mesa Que é menorzinha Aqui Tira essa Coloca essa mesinha Que é menorzinha Pode colocar Acho que se eu colocar aqui Tô com problema de espaço Na verdade Aqui Deixa eu ver Será que eu consigo fazer um banheiro aqui Cara? Porque eu tenho que fazer ainda a divisão do lugar Eu não vou fazer tudo junto Deixa eu ver se eu consigo colocar o box do banheiro Ali galera Chuveiro Vamos ver o chuveiro aqui Tamanho de chuveiro Nossa o chuveiro é grande pra caramba O chuveiro é grande pra caramba Se bem que Se bem que eu posso Usar uma divisão menor Né? Pras coisas Não, não Eu não vou precisar disso aqui ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou Virar ele Vou deixar ele aqui Aí eu deixo Aí o que eu coloco ali Que vai sobrar um espaço ali Cara É mais complexo do que eu achei que era Do que eu achava que ia ser Vou colocar Vou colocar aqui Tá Vou colocar aqui Eu aperto o botão errado É uma coisa de louco Agora Vem um Vamos botar umas cadeirinhas Né? Que a gente precisa de cadeirinha Cadeira executivo Essa aqui é pra sala Cadeira giratória E essa daqui é uma cadeira giratória Também Cadeira de cafeteria É, vou ter que colocar Essa cadeira de cafeteria Aqui mesmo Guys Colocar Ah, eu posso colocar a cadeira Nossa Ela bem juntinha Ah, não Não posso colocar Eu achei que dava pra colocar Lá embaixo Assim Tá Vou colocar uma cadeira aqui Eu vou deixar uma cadeira Por enquanto Porque só tenho eu Por enquanto Na casa Eu posso interagir Com a parada? Ah, não Interagir com a porta Pode fechar a porta Tá frio lá fora Beleza Aqui vai ser a Cozinha Galera Aqui vai ser a cozinha Então nós vamos pegar o seguinte Ferramenta de construção Vamos mudar pra esse aqui Bloco Eu tenho bloco suficiente? Tem Vou botar bloco de 4 em 4 Só pra ver Aqui a gente divide É só pra fazer as divisões Vai até aqui Aí aqui Assim Beleza Eu posso fazer Aqui Não, tem que deixar um espaço pra porta Tá, vamos remover esse E vamos deixar um espaço pra porta Aqui Eu sei que a porta tem 4 Então já fica o tamanho Ela tem 4 Ela tem 4 realmente E podemos botar mais um aqui Que daí fica um espacinho Só pra eu entrar Ou já fecho aqui direto Aqui vai ser um corredor No caso Não, mas eu gosto desse estilo Desse jeito assim Acho que vai ficar Bacana Negais Desse estilinho aqui Vai ficar Didi Beleza Vamos trocar aqui Pro bloquinho de 2 Botar o 2 ali No cantinho Agora a gente troca aqui Pro bloquinho D4 Ui Muito bem Tem que ser um bloquinho D2 também Bloquinho D4 Isso Didi Didi Porque a coisa já tá pegando fogo Ali ó A panela já tá fervendo Ali A panela já tá Em carne viva Tá Aqui no meio Vai um O bom é do Do Lego de computador É que eu posso fazer isso aqui ó Na vida real Não poderia fazer isso Que eu vou fazer aqui agora Eu teria que botar O bloquinho de 2 primeiro Beleza Desce E aqui Só pra gente já ter Mais ou menos uma altura Eu acho que essa parede aqui Eu vou deixar desse estilo Que daí a gente pode Olhar Pra sala Ou pro quarto Que tiver aqui né A gente não deixa tão fechado assim Lógico Agora nós temos o banheiro Nós temos que botar Nossa Um monte de coisa no banheiro Eu acho que não vai dar liga Acho que não vai dar liga Assim de repente Tenho a leve impressão De que não vai dar certo Vai faltar espaço pro banheiro Qualquer coisa eu movo a porta né Também não tem problema Quanto a isso É aqui mesmo? É aqui mesmo Tá Nós temos uma pia de banheiro É uma coisa interessante Que nós precisamos E eu não tenho uma privada Na verdade eu acho que a privada tá aqui ó Que a gente ainda não liberou Isso daqui é um bidê É bidê Eu tinha falado lavabo Acho Mas é um bidê Um bidê Só quem é mais velho Tá ligado Que é um bidê né Tá Aqui vai ser Nossa Vai ficar muito Vai ficar muito juntinho Vamos botar Aqui a pia Didi Deixa eu ver se vai caber o bidê aqui Eu não sei qual é o tamanho do bidê Vamos ver o tamanho de um bidêzinho Aqui É Eu vou botar do lado Só pra representar uma privada Enquanto a gente não tem Tá galera Mas quando a gente tiver a privada Eu substituo Ah Até que cabe cara Que eu vou botar uma porta aqui ó A porta tem quatro certinho Acho que vai caber Legal galera Vamos pegar isso aqui Eu tenho que fazer com dois né Dois por dois Deixa eu ver Ali É aqui dá três Quatro Na verdade tem que ser três Tem que ser três aqui Tá Deixa eu ver Eu tenho um bloquinho de um Pra botar aqui Eu tenho um bloquinho já com três Pra botar aqui Beleza Eu vou fazer já esse bloquinho de três Pronto Aí ficou bacana Aqui ó Aí vai ficar uma portinha Aqui Vamos ver Aqui a gente pode botar uma porta Tem que ser na verdade Uma porta mais simples né Uma porta meio que fechadona Pra ninguém ver você fazendo as coisas Tem uma porta de pedra ó Tem uma porta de cabana Não é muito interessante Tem que ser uma porta fechada Pra ninguém ver você Né Vocês entenderam né Vocês estão ligados Eu vou botar essa porta de pedra Nossa Essa porta de pedra é gigante Ela tá no centro certinho Tá aqui A gente desce mais ela Pronto Aqui ó Portinha de pedra Didi Gás Didi Beleza Eu acho que aqui a parte do banheiro Eu já posso fechar galera Acho que já vai ser Tranquilinho pra gente fechar Aqui eu também já posso fechar A parte da cozinha Tá Vamos decidir agora Onde é que nós vamos botar as janelas Janela branca média Interessante Eu vou botar Ah vou botar as janelas roxinhas Que eu falei né Vai ser essas janelas roxinhas Vai ficar meio estranho Mas é Acho que vai ficar legal Uma coisa legal É que você tem que botar mais pra cima Vai ficar aqui ó Bem no meio Pra gente lavar a louça E né Ver as coisas que acontecem lá fora E eu vou botar uma aqui também Olha só Vai ficar bem Uma janelinha Aqui Aqui no banheiro Vai ter uma janelinha menorzinha Eu sei que tem umas janelinhas pequenininhas Que a gente tem que colocar Pra não dar problema no banheiro né Pra não Pra não embaçar as coisas Então vamos colocar Uma janelinha aqui Branquinha também né Branquinha também pra combinar Ó Que essa janelinha é bem pequenininha E a gente pode fazer o seguinte A gente sobe E a gente deixa ela mais alto Tá Olha só Que interessante Ela vai ficar Aqui assim Que daí não embaça o banheiro né Não deixa o banheiro muito né Ah Aqui é construção Aqui é cubículo Ah Terror saura aqui Construtor Master Blaster Tá Vamos voltar Vamos pegar a ferramenta de Eu já tava Ferramenta de construção Eu sempre confundo a ferramenta É que ela tem que vir aqui pra cá Aqui que tem os blocos Que nós queremos Tá Bloco vezes Quatro Vamos fazer o seguinte Vamos virar ele Já preenche Essa Parede Já viramos aqui Já vamos preenchendo As paredinhas Didi Deixa eu ver Tem que ser aqui Nossa Fechou certinho Essa parede Coisa linda Copade Aqui Aqui tem que ser um bloquinho De três Eu não sei se eu tenho um bloco De três Na verdade não Tá Não tem problema Então a gente faz aqui Um bloquinho de dois E um bloquinho de um Vira ele E ele encaixa aqui Perfeitamente Olha só que interessante Perfeitamente Eu sei que eu posso arrastar Não preciso fazer bloquinho Por bloquinho Tá guys Eu posso pegar Segurar E arrastar para o lado Eu faço vários bloquinhos Mas é legal fazer de bloquinho em bloquinho Eu acho interessante Aqui a gente vira E vai fazendo aqui devagarinho Aqui vai ficar um Deixa eu ver Para ficar no meio desse bloco Tem que ficar dois Beleza Aqui viramos também Depois eu venho preenchendo Aqueles cantinhos que faltou Aqui falta mais um bloco Para a gente chegar Deixa eu ver Ah ele ficou muito baixo Vamos ter que improvisar ali Vamos ter que improvisar Tá Aqui já fica Aqui a gente passa por cima Aqui vai ter que ficar com dois Tá Beleza Pegar esse bloquinho de vezes Quatro aqui Colocar ele também aqui A gente já fecha ali tá Não fica devós Só fica devós Fechamos E fechamos E aqui precisa de um bloquinho Vezes dois Bom galera Eu vou fazer o seguinte Eu não sei quanto tempo É esse vídeo Pra mim o vídeo já tá dando Cinquenta minutos Então deixa aquele seu like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não tá inscrito E volta aqui amanhã Que nós vamos continuar Aqui com a construção Da nossa casa Então não perde o vídeo de amanhã Cola aí amanhã E nos vemos Lógico No próximo vídeo Valeu galera Até mais Fui